E é isso aí galera, vamos lá, mais sucessos, o Judenza meu já ouviu aqui Babo Ronielli, esse aqui, o meu amigo Nenê do Raimundo Wilson, lá em Colinas, Maranhão Quando cheguei nessa cidade, eu era assim, cheio de sonhos e de vontade dentro de mim Fiquei sozinho nessa cidade das multidões, com quem falar, serão milhões Andar nas ruas era um mistério pro meu olhar, o que fazer, pra onde ir, onde chegar Levei meu canto, pelos caminhos da emoção Daquela gente, perdida como eu, na multidão Daquela gente, perdida como eu, na multidão A minha história, foi toda escrita, pelo que eu vi Não inventei, nem disse nada, que eu não senti Dizem que abuso, muito do termo sentimental Mas evo a vida, como ela é, ao natural Nesta cidade, fazem dez anos, que eu me perdi Aqui um homem, tem muita coisa, que descobri Digo a essa gente, de preconceito, do coração Que o meu canto, é o mesmo que aprendi, na multidão Que o meu canto, é o mesmo que aprendi, na multidão Que o meu canto, é o mesmo que aprendi, na multidão Que o meu canto, é o mesmo que aprendi, na multidão Valeu, galera, siga lá no Instagram Joutens Araújo Oficial Se tiver gostado, deixe seu like, compartilhe E até o próximo vídeo, valeu